Le coup de cafard é uma expressão francesa que significa estar com depressão profunda. A tradução literal é o golpe da barata. Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre o golpe da barata, tem fantasmas em casa, da Gato Fernandes. Essa edição aqui foi um presente de uma apoiadora e seguidora do canal, a Pathy Ignanto. Eu queria deixar o meu agradecimento a ela no começo desse vídeo em especial. Essa edição linda da Comic Zone conta com tradução da Jana Bianchi, é um quadrinho argentino. A Gato Fernandes é uma autora trans que vai tratar aqui de algo muito pessoal e muito autobiográfico, que foi todo o processo que ela passou desde uma tenra infância de abusos sexuais por parte do pai dela. Aqui no final ela diz o seguinte, comecei a terapia com 5 anos de idade e continua até hoje. Tive todo tipo de terapeutas, alguns que eu odiava e alguns que eu amava. O que todos os meus psicanalistas concordavam era que a minha capacidade de desenhar e escrever foi o que me salvou da loucura ou do suicídio. Eu faço o que faço por necessidade. Depois de fugir da casa da minha mãe com meus 20 anos, escrever e desenhar um livro sobre o que aconteceu se tornou uma forma de seguir em frente, já que algum dia tudo será revelado. Esse algum dia demorou 10 anos. Ao longo do caminho houve milhares de versões. Quando um advogado me disse erroneamente que eu não poderia denunciar o meu progenitor por abuso sexual, escrevi a primeira versão curta do livro, História de uma Criança e Deus. Por meio da militância transfeminista, encontrei uma maneira de levar a denúncia penal adiante e, como sempre acontece, dispensar ao meu progenitor. Foi então que caiu a ficha. Junto com as palavras e as imagens em sequência, embora tenha demorado alguns meses para escrever o roteiro, desenhar o livro, me custou 3 dolorosos anos, cheio de ataques de pânico, depressão, ansiedade e uma lavagem estomacal. Mas a necessidade falou mais alto e eu terminei me arrastando um pouco. Hoje não posso dizer que todos os meus malhos se foram e que sou uma pessoa livre da dor, mas posso garantir que a necessidade de falar em voz alta é ainda mais forte do que todos os monstros, aqueles que sempre respiram na minha nuca. Então, assim, se você não se arrepiou com isso, né? Eu aqui lendo foi arrepio atrás de arrepio. É realmente muito forte essa declaração que a Gato dá no final do livro. E antes disso tudo, eu acho que ela coloca isso muito bem no quadrinho. É um quadrinho bem ágil, bem rápido e que consegue trazer essa temática com uma leveza que eu não esperava e isso me surpreendeu muito. A abordagem dela é mostrar a forma como essa criança conseguiu usar de todo o seu ferramental lúdico para se proteger dessas violências. Então, é uma criança que brinca muito, a mãe dela é ateísta e ela acha que Deus ali está no vaso, então ela conversa com o vaso como se fosse Deus. É super divertido em muitos aspectos, você dá algumas risadas, alguns sorrisinhos de canto de rosto, mas a gente, chegando nesse livro, né, o subtítulo Tem Fantasmas em Casa, a gente já vai muito receosa e meio com medo de rir, eu acho. A gente não se permite essa possibilidade de início, né? E conforme o livro vai passando, a gente vai vendo que esses mecanismos dela também começam a falhar. Então, por exemplo, ela fica imaginando como amigos dela ali os ratinhos, né? E aí tem uma vez, por exemplo, que os ratinhos falam que vão fechar os olhos dela para ela não ver, mas depois eles dizem, você precisa ver. Então, também é uma abertura de olhos dessa parte traumática, né? A percepção objetiva do que está acontecendo, dessa violência. Muitas vezes a gente vê que essas crianças também dão sinais para a mãe do problema que está acontecendo e a gente às vezes fica, meu Deus, essa mãe tem que entender, essa mãe tem que descobrir. E essa mãe que está ligada ali à área da psicologia, à psiquiatria, então a gente espera que seja mais. Mas muitas vezes, infelizmente, quando está dentro da nossa casa, quando é alguém próximo da gente, é muito mais difícil de enxergar essas possibilidades, né? E aí eu acabo entendendo a mãe, não pela sua negligência, mas porque não me parece exatamente que seja uma culpa dela. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar muitas vezes, né? De acabar não culpabilizando a mãe por essa consequência da violência que a criança sofre. E a gente tem aqui os primeiros episódios, por exemplo, de encontros da gato com uma psicóloga, mas aí ela já estava reativa, já tinha dificuldade de lidar com isso. E ela decide enfrentar isso, então, no plano de imaginário, pegando uma espada e lutando contra esse monstro que ela figura na imagem progenitora, como ela disse na sua nota final. Não acho que é um quadrinho que eu possa falar muita coisa, mas eu acho que é importante que seja falado sobre ele. Por isso eu fiz esse vídeo, mesmo sabendo que ele ficaria um pouco mais curtinho, porque eu acho que fica latente ali a depressão da criança e a tentativa recorrente de lutar contra isso. Ela não consegue lutar contra a violência, mas ela tenta, dentro de si, estar da melhor forma possível diante disso. E mesmo que isso não seja verbalizado, que é o que eu acho sensacional, ela não traz pro consciente essa tentativa, a gente vê como o lúdico dela opera. E é também muito bonito como a relação dela com o irmão, em alguma medida, aparece aqui como esse alívio, como esse suspiro de alguém que ela consegue se apoiar muitas vezes, quando, mesmo depois de uma separação dos pais, por exemplo, isso não a afasta por completo do progenitor. É uma história muito pesada, mas eu acredito que a maior parte das pessoas, mesmo que você tenha te passado por isso, consiga fazer a leitura desse livro pela abordagem que a Gato Fernandes dá. E eu acho que essa é a genialidade do quadrinho. Eu não teria conhecido sem a Pathy, então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Eu gostei muito de receber esse presente. E eu peço a vocês que chegaram até aqui que dêem uma chance pra esse quadrinho. Vale muito a pena. Foi a primeira história que eu li em Argentina. E apesar de não ter nenhuma relação diretamente ali com a cultura local, a gente não tem muito do pra fora de casa, eu acho que é muito reconhecível pra nós, como latino-americanos, a dinâmica interna da casa, em que a avó xinga a mãe, o pai briga com a mãe, aí a mãe briga com alguém e vai dormir. Então essas dinâmicas familiares, eu acho que são muito nossas, e eu acho que nisso a gente consegue se conhecer aqui, ainda que seja uma narrativa que se passe quase que completamente dentro da casa. Eu acho que poucas vezes eles saem, e quando saem mesmo em lugares abertos, sequer a história se passa ali, sabe? São só momentos de passagem mesmo. Mas é isso, fica essa indicação. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, ou não escrever assim vermelho aqui embaixo. Isso faz com que todos os vídeos que eu poste vão na sua timeline, no seu feed, então a gente tem um diálogo mais próximo aqui, eu e vocês. Também peço que deixem o like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma, e faz o canal crescer. conforme o canal cresce, vocês também acabam sendo bem beneficiados, né? Com mais conteúdo, com mais coisa bacana. Então é isso, gente. Um beijo, e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.